Eu sou vaqueiro vaidoso, sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo, eu vou levando meu amor Eu sou vaqueiro vaidoso, sou vaqueiro sonhador E sonho com minha morena, que foi meu primeiro amor Eu sou vaqueiro vaidoso, sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo, eu vou levando meu amor Eu sou vaqueiro vaidoso, sou vaqueiro sonhador E sonho com minha morena, que foi meu primeiro amor O meu patrão, seu cavalo, já tá de peito rasgado De tanto entrar no mato, fico sempre apaixonado Mas eu levo essa morena, porque eu tô apaixonado Porque eu levo essa morena, porque eu tô apaixonado O cavalo só correu, porque o boi se soltou Quando ouviu a porteira no mato, ele entrou Mas eu levo essa morena, que foi o meu primeiro amor Mas eu levo essa morena, que foi o meu primeiro amor Eu pedi pro fazendeiro pra casar com a filha dele Ele disse, minha filha, só casar com o engenheiro Mas eu criei moça nobre, pra pé rapado de vaqueiro Mas eu criei moça nobre, pra pé rapado de vaqueiro Ele me mandou embora, eu disse, tô indo já Sou vaqueiro, sou matuto, mas não pude estudar Porque o senhor não deixou, essa morena eu vou levar Porque o senhor não deixou, essa morena eu vou levar Eu sou vaqueiro vaidoso, eu sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo, eu vou levando o meu amor Eu sou vaqueiro vaidoso, eu sou vaqueiro sonhador Mas sonho com minha morena, que foi o meu primeiro amor O meu patrão, o seu cavalo já tá de peito rasgado De tanto entrar no mato, fico sempre apaixonado Mas eu levo essa morena, porque eu tô apaixonado Mas eu levo essa morena, porque eu tô apaixonado O cavalo só correu, porque o poe se soltou Quando abriu a porteira no mato, ele entrou Mas eu levo essa morena, que foi o meu primeiro amor Mas eu levo essa morena, que foi o meu primeiro amor Eu pedi pro fazendeiro pra casar com a filha dele Ele disse, minha filha só casa com o engenheiro Mas eu criei moça nobre, pra pé rapado de vaqueiro Mas eu criei moça nobre, pra pé rapado de vaqueiro Ele me mandou embora, eu disse, tô indo já Sou vaqueiro, sou batuto, mas não pude estudar O que o senhor não deixou, dessa morena eu vou levar O que o senhor não deixou, a sua filha eu vou levar Sucesso! Isso é bom demais! Eita, meu saco! Eita, meus vaqueiros de meu Brasil, meu irmão! Isso é bom demais, vamos relembrar passado, meu velho! A bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo feito num cabelo ao vento O sol coarando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais A bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vens, tu vens, tu vens, tu vens, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, eu já escuto os teus sinais Que tu vens, tu vens, tu vens, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Eita, meu companheiro Antônio Geraldo, meu irmão Pensando bem, vocês se merecem Pois a sua história não vai acabar bem Pois a que se faz, a que se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga Já agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Cala a boca, pois eu tava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie Que eu confiei pra ti Tanto que eu te dei Que te confiei Onde que eu errei Sua ingrata Pensando bem, vocês se merecem Pois a sua história não vai acabar bem Pois a que se faz, a que se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga Já agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Cala a boca, pois eu estava aqui Quando ele sim Falou da lingerie Que eu confiei pra ti Tanto que eu te dei Que te confiei Onde que eu errei Sua ingrata Ah, 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 ah Eita, porração Isso é bom demais Ai tu morreu Vou dar um peito Eita, porração Mas cadê você? Mas cadê você? Olho e não vejo nada Mas cadê você? Mas cadê você? Aqui na vaquejada Mas cadê você? Mas cadê você? Olho e não vejo nada Mas cadê você? Mas cadê você? Aqui na vaquejada Já selei meu cavalo, já tô preparado pra derrubar o bolho no chão Esperei você, que é meu grande amor, mas aqui não chegou não Sinto sua falta nessa vaquejada, ó meu grande amor Até o meu cavalo já está sentindo minha grande dor Sinto sua falta nessa vaquejada, ó meu grande amor Até o meu cavalo já está sentindo minha grande dor Mas cadê você, mas cadê você? Olho e não vejo nada Mas cadê você, mas cadê você? Aqui na vaquejada Mas cadê você, mas cadê você? Olho e não vejo nada Mas cadê você, mas cadê você? Aqui na vaquejada Mas cadê você, mas cadê você? Olho e não vejo nada Mas cadê você, mas cadê você? Aqui na vaquejada Mas cadê você, mas cadê você? Olho e não vejo nada Mas cadê você, mas cadê você? Aqui na vaquejada Já selei meu cavalo, já tô preparado pra derrubar o bolho no chão Esperei você, mas cadê você? Olho e não vejo nada Mas cadê você, mas cadê você? Aqui na vaquejada Mas cadê você, mas cadê você? Olho e não vejo nada Mas cadê você, mas cadê você? Aqui na vaquejada Arrocha o nome, meu irmão Arrocha o nome, meu irmão E agora, demais Rapaziada, meu filho de governo Vem que vem! Você é bom demais Aí tu voltei no menino Arrocha o nome, meu filho Vai, vai Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Largar a bota, a espora e também minha cela Usar tênis, bermuda, jeans e cinto sem fivela Mas quando eu pensei em vaquejada, me derruba, amor Desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa, eu não troco por outra Aperta a louva, entro na pista, salvo o mal do capa louca Manda a boi, manda a boi Abre a porteira que o touro tá preparado Manda a boi, manda a boi Pode ser vinte e cinco, arroba o meu cavalo, é testado Manda a boi, manda a boi Abre a porteira que o touro tá preparado Manda a boi, manda a boi Pode ser vinte e cinco, arroba o meu cavalo, é testado Tava pensando em desistir da minha profissão Ficar o meu quarto de milha por qualquer carrão Largar a bota, a escola e também minha cela Usar tênis, bermuda, desistir, tô sem fivela Mas quando eu penso em vaquejada em derruba a boi Desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa, eu não tranco por outra Aperta a luva, vem pra pista, só eu não mando capa louca Manda boi, manda boi Abre a porteira que o touro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco a roupa, o meu cavalo foi testado Manda boi, manda boi Abre a porteira que o touro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco a roupa, o meu cavalo foi testado Vai, vai Isso é bom demais Para a vaqueira, manda pro Brasil O meu desafio é andar sozinho Esperar no tempo, esperar no tempo, nossos destinos Não olhar pra trás, esperar a paz Se me traz, ausência do seu olhar Traz das asas um novo dia Me ensina a caminhar Estou sendo menino Estou sendo menino O meu desafio é andar sozinho Esperar no tempo, nossos destinos Não olhar pra trás Não olhar pra trás, esperar a paz Menina Porque tudo que eu tenho É o seu amor João de barro Por favor, me ensina como guardar Meu amor Meu amor Meu amor E eu, que hour E eu, queira E eu meu amor Amar, amei, gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra não tá perdido e elas vêm aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra não tá perdido e elas vêm aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra não tá perdido e elas vêm aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra não tá perdido em aquelas linhas que me dá Amar, amei, gostar, gostei, agora eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei, agora eu não quero nem de graça Não dá mais, era uma briga em cima da outra Menina, não dá mais, era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra não tá perdido em elazinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra não tá perdido e ela sim é que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra não tá perdido e ela sim é que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra não tá perdido e ela sim é que me dá Não dá mais Era uma briga em cima da outra Menina, não dá mais Era uma briga em cima da outra Avento Monteiro, Playboy da zaquejada, meu irmão Sucesso! Vai toda rapaziada O rarqueirama do meu Brasil Avento Monteiro, Playboy da zaquejada, meu irmão É mais uma do vaqueiro, meu irmão Olha que vai ter festa na casa do patrão O vaqueiro presta atenção Vai ter festa na casa do patrão O vaqueiro presta atenção Olha que vai ter festa na casa do patrão O vaqueiro presta atenção Vai ter festa na casa do patrão O vaqueiro presta atenção Patrão fique sossegado Já mandei matar o gado Como se eu me pediu Em festa de vaquejada Tem que ter a carne assada Todo mundo aplaudiu Vamos comemorar Que vai ter vaquejada Aqui na região Vaqueirama tá chegando Tá tudo organizado Na casa do patrão Vai ter festa na casa do patrão O vaqueiro presta atenção Vai ter festa na casa do patrão, o vaqueiro preste atenção Eu disse vai ter festa na casa do patrão, o vaqueiro preste atenção Vai ter festa na casa do patrão, o vaqueiro preste atenção Olha que vai ter festa na casa do patrão, o vaqueiro preste atenção Vai ter festa na casa do patrão, o vaqueiro preste atenção O patrão fique sossegado, já mandei matar o gado, como se eu me pediu Me feçado e vaquejado, tem que ter encarrançada, todo mundo apaldiu Vamos comemorar que vai ter vaquejada aqui na região Vaqueirama tá chegando, tá tudo organizado na casa do patrão Vamos comemorar que vai ter vaquejada aqui na região Vaqueirama tá chegando, tá tudo organizado na casa do patrão Vai ter festa na casa do patrão, o vaqueiro preste atenção Vai ter festa na casa do patrão, o vaqueiro preste atenção Vai ter festa na casa do patrão, o vaqueiro preste atenção Vai ter festa na casa do patrão, o vaqueiro preste atenção Quero sentir de novo o calor do teu corpo colado no meu Aquele beijo safado que um dia me deu Tô com saudade até do cheiro daquele perfume que você usava Do de cabelo tchum tchum, ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que posso fazer se ela não quer mais me ver? Eu vou beber pra não chorar, e se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo, sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar, e se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo, sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Quero sentir de novo o calor do teu corpo, colado no meu Aquele beijo safado que um dia me deu Tô com saudade até do cheiro daquele perfume que você usava Do de cabelo tchum tchum tchum, ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que posso fazer se ela não quer mais me ver? Eu vou beber pra não chorar, e se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo, sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar, e se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo, sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar, e se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo, sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar, e se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo, sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Eita menina, poxa meu safadeiro, eita louco Rapaziada linda, bom demais Bora ver o bater Sete voltei no playboy da saquejada, meu irmão Arrocha o nó pro fim Vem que vem Olha que entrei na rua dela, com meu carro rebaixado Com o som do porta-mala, curtindo forró pesado Eu logo percebi, quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou convido pra gente, caí na fala Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Ela foi no banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara, ela fugiu Tá roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Olha que entrei na rua dela, com meu carro rebaixado Com o som do porta-mala, curtindo forró pesado Eu logo percebi, quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou convido pra gente, caí na fala Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Ela foi no banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara, ela fugiu Tá roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo O coração que é vagabundo Me desculpe, eu vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas mais três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava Hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixou namorar com a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixou namorar com a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus lutou e jogou fora o pincel Me desculpe, eu vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas mais três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava Hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixou namorar com a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixou namorar com a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixou namorar com a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixou namorar com a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Apaga a luz e vem deitar Escuta a raiva na minha boca E você sabe no final das contas Resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda E para logo com essa briga boba Com mais amor e menos roupa Sante Monteira, paixão é os corações Vem de ver! Pra que brigar se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero A gente sabe que na hora H Você desfaz a mala e volta pro lugar Vem de ver! Me peça em rosto Engole o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Escuta a raiva na minha boca Que você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda E para logo com essa briga boba Com mais amor e menos roupa Eita porração! Machuca essa pretinha, meu safoneiro, meu irmão! Vem que vem! Pra que brigar se a gente nunca larga mesmo? Pra que todo esse desespero? A gente sabe que na hora H Você desfaz a mala e volta pro lugar Vem pra esse rosto Engole o choro Apaga a luz e vem deitar O melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Escuta a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda E para logo com essa briga boba Com mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Apaga a luz e vem deitar Escuta a raiva na minha boca Que você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda E para logo com essa briga boba Com mais amor e menos roupa Com mais amor e menos roupa É tudo bom É tudo bom ter o playboy da sua queja Apaixonando corações E para logo com essa briga boba É tudo bom ter o convulsion É tudo bom ter o ator